A dança contemporânea foi a primeira a brilhar na edição 2014 do Festival de Dança de Joinville. O grupo Corpo veio de Belo Horizonte, Minas Gerais, para fascinar o público logo na abertura do evento. Foi o aperitivo do que promete ser um grande encontro de talentos. O festival é um acontecimento único, pela possibilidade de unir esse Brasil inteiro. Pessoas que não têm oportunidade de ter um convívio maior com a dança ou se atualizar. Eu acho que o festival traz essa oportunidade enorme. Com coreografias de Rodrigo Pederneiras, os bailarinos esbanjaram jogo de cintura, sincronia e movimentos precisos. A primeira peça, chamada Onkoto, retratou a pequeneza do homem diante da vastidão do universo. Cada detalhe da dança com um significado especial. E teve gente que fez questão de ficar bem perto do palco para não perder nada. No primeiro dia que abriram os ingressos, nós procuramos comprar. Ficar bem perto. Estar aqui, exatamente. A segunda apresentação empolgou ainda mais o público. Na peça Parabelo, o grupo Corpo mostrou toda a sua brasilidade. Com inspiração sertaneja, trilha que deu destaque para os sons do nosso país, cenário e figurinos mais chamativos. Um espetáculo que prendeu a atenção da plateia, até mesmo das crianças. Como é que foi essa noite aqui hoje? Foi a primeira vez aqui e a minha mãe pegou um dos primeiros lugares, então foi muito legal assistir aqui. Eu fiz quatro anos de balé, então eu amo. Foi a minha primeira vez. Tenho o sonho de estar ali em cima um dia? Tenho. Já me imaginei lá. E esse foi o primeiro de 11 dias de festival. Serão mais de 2.400 apresentações que vão envolver cerca de 6.500 profissionais. Realmente esse foi só o começo. Além do grupo Corpo, que fez a abertura do festival, 619 equipes inscritas vão se apresentar nos próximos 10 dias. Serão 220 horas de espetáculos. E nesse ano, o festival vai brilhar também fora de Joinville. Joinville é a base, mas indo para outras cidades como Jaraguá do Sul, Blumenau, Pomerode e São Francisco do Sul este ano, e nós estamos ampliando, fazendo com que a acessibilidade também das pessoas com deficiência estejam no festival, tanto em deficiência auditiva, visual, física. Então é um envolvimento do festival com a cidade e com as pessoas da cidade. São as novidades do festival que a cada ano tem a difícil missão de superar a edição anterior e surpreender o público. Além de, claro, continuar valorizando a cidade de Joinville. Isso nos orgulha muito, isso desenvolve cada vez mais a arte, a cultura e os talentos que ficam florescendo aqui em nossa cidade. E esse festival já iniciou muito bem novamente e teremos aí muitas surpresas ao longo desses próximos 11 dias. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL